A sensação de que alguma coisa vai acontecer é o que me tira da cama todo dia. Ano novo, época de previsões. Agora então que o final do ano coincide com o final do século e do milênio, as videntes fazem a festa. Todo mundo quer saber o que vai ser daqui pra frente. E as expectativas pra nova era podem ser muito diferentes. J.H. Snyder, por exemplo, também se prepara pro réveillon da virada do século. Só que no caso dele, pra isso acontecer, as previsões feitas pelas videntes têm que dar errado. J.H. Snyder está se preparando de uma forma diferente pra esse réveillon de virada de século. Ele vendeu a maioria de seus bens e já fez um seguro de vida em nome de sua irmã. Isso porque, alguns dias atrás, ao consultar uma cartomante, a sua morte foi prevista pro dia 31 de dezembro. Depois disso, mais três videntes foram consultadas e todas confirmaram a previsão da primeira. Elas anunciaram que a morte de Snyder aconteceria num acidente de carro. Bom, a gente pode dizer, nenhum problema, é só não sair de carro nesse horário. Mas parece que ele não pensa assim e diz que vai manter os planos de viajar justamente no horário previsto pra sua morte. Por que o senhor decidiu viajar de carro mesmo sabendo que quatro cartomantes previram a sua morte num acidente? Quer dizer, se eu não viajar de carro, não posso morrer num acidente de carro? É. Você ainda tem escolha. Mas que escolha? Como é que eu posso escolher? Você não disse que as cartas nunca mentem? Sim. As cartas nunca mentem. Mas se eu fosse você, eu não viajava. Eu não pagava pra ver. E eu continuaria vivo? Isso eu não sei. Mas eu não arriscaria. Mas como não sabe? Eu tô aqui justamente pra isso. Pra saber. Afinal, o que tá escrito pode ser mudado? Me diga uma coisa. Esse Réveillon é uma coisa muito importante pra você? A gente não tá aqui falando sobre uma festa de Réveillon, né? Ah, não? Então, o que é? Eu vim buscar uma confirmação. O que é? O que foi? Você veio buscar uma confirmação? Então, você veio no lugar errado. Porque eu também estou procurando uma confirmação. Mas eu só faço prever. Quem faz confirmação é a vida. Confirmação é com a vida. Você daria sua vida por uma confirmação? Eu não acho que viajar de carro seja cometer suicídio. E o senhor acredita nas previsões das videntes? Pode ser que elas tenham razão. Sempre existe uma chance. Você é gaúcho? Eu não. Sou daqui mesmo. Por quê? Sei lá. Só pra saber. Eu tenho essa mania de ficar tentando adivinhar de onde as pessoas são. Ah, é? E de onde você é? Eu? Eu sou gaúcho. Até porque pensou que eu fosse o gaúcho. Sei lá. Talvez por causa do nome. Jorge? Snyder. Como é que você sabe o meu nome? Eu vi na TV. Sabe que todo mundo viu na TV? Você vai viajar mesmo? Que homem? Viajar pra morrer. Viajar pra viver? Pensei que viver fosse continuar vivo. Ah, mas não é não. Sabe o que minha mãe falou? O que? Que você deve ser maluco mesmo. Se fosse só uma, tudo bem, mas quatro? Mas é isso. Não foi uma. Duas. Três. Foram quatro videntes dizendo pra não ir. E eu tenho que viajar. Entende? Não é só esse Réveillon. São todos os Réveillons da minha vida. Eu não quero ficar escravo do que podia ter sido. Olha só quem temos aqui. Feliz Ano Novo, viu? Feliz Ano Novo. E o Réveillon? Ainda bem que você me lembrou. Amanhã bem cedo eu vou sair pra comprar uma roupinha bem curtinha e branca pra mim. Você gosta? Adoro. E vai passar onde? Na Sonhos. Na boate Sonhos? Uhum. Você trabalha lá? Uhum. Por quê? Então você conhece um amigo meu. Rapaz, é uma coisa que eu nem imagino. Você morrer amanhã. Agora uma coisa eu posso te dizer. Talvez você nem acredite, mas acho que nem triste eu ia ficar. Ficar triste pra quê? Tá certo? Ia fazer que nem você. Ia viajar de carro. De carro sim, você tá muito certo, meu querido. Agora tem uma coisa. Se fosse comigo, eu iria detonar. Tá me entendendo? É claro. A primeira coisa, passava numa loja da Ferrari. Tá, a Ferrari. Aquela ali, aquela vermelha ali, meu querido. É a mais cara, embrulha. Vamos, vamos, eu vou levar essa Ferrari aqui. Bem arrogante, mas passava aquele checão sem fundo, tá certo? E eu saia de Ferrari. Eu já tô até vendo o gerente da loja ligando pra minha casa. Como é que é? Ele morreu? Ele bateu com o carro? O que é que há? Pra morrer tem que ser numa Ferrari, tá certo? E tem eu e a mulherada. A mulherada, meu querido, ia sofrer na minha mão, tá certo? Eu não ia perdoar. Ia sofrer aquele bando de... Ah, outra coisa, rapaz, eu cheirava todas. Cheirava todas com aquele riscão aditivado. Tá me entendendo? Caia na zona. Sabe aquele bando de mulata assim, bonduda, cochuda? Sabe aquelas que gostam de empurrar pra trás? Sabe como? É, principalmente, principalmente. Eu ligava pra um monte de gente que eu tava querendo dizer umas coisas carinhosas, sabe? Muita gente sempre falou umas coisas carinhosas, principalmente a Edna. A Edna, não é? Alô, Edna. Tudo bem, Edna? Aqui é o Fábio. Ô, meu amor, tá certo? Tudo bem? Não. Eu só liguei pra ouvir sua voz. Não, meu amor, eu só liguei pra mandar você tomar no seu cu, ô filha da puta! E desligava. Hein? Deslig... Cara, nossa, é uma coisa que... Não, eu me emociono só em pensar. Tá sabendo? Olha, pensando bem, eu acho que morrer amanhã ia ser maravilhoso. Mas, Fábio, se você não morresse amanhã... Bom, aí amanhã ia ser maravilhoso. Mas o depois da manhã, meu querido, ia ser foda. Não, não, não. Se você não morresse nem amanhã, nem depois da manhã. Se você morresse hoje. Peraí, hoje? E não respirar os ares do novo milênio? O que é isso, velho? Depois eu vou te contar um negócio. Não se morre amanhã. Só se morre hoje. Só se morre agora. Esse tá ótimo. A gente pode facilitar, se o senhor quiser. Como facilitar? O senhor dá um cheque agora e o outro pra daqui a 20 dias. Não, prefiro pagar à vista mesmo. Se o senhor prefere. Obrigado. Onde eu posso entregar? Não tenho certeza. E quando? Acho que daqui a três dias. Três dias é dia primeiro de janeiro, é isso? Isso mesmo. Eu posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. É pra algum parente? Não. O senhor tá com algum problema sério? Assim? De saúde? O senhor tá doente? Se eu tô doente? É, acho que dá pra dizer que eu tô doente, sim. Se eu desejo tudo de bom pro senhor. Do fundo do meu coração. Fico grato. A gente tem que acreditar sempre. Porque o futuro a Deus pertence. O futuro das videntes é o presente que a Deus pertence. Sabe o que eu gosto de fazer na piscina? O quê? Quer dizer então que eu tenho a honra de ser o seu último desejo? Quem me dera, o problema é que os desejos só prometem e nunca cumprem. Não é me encontrar com Deus. É ser Deus. Acho que minha mãe tinha razão. E você, qual seria o seu último desejo? Tem muita coisa na vida da gente que não é a gente que escolhe. Você gosta, Laura? Meu nome não é Laura. É Angela. Você gosta? E se você morrer? É a senhora. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau Tchau CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 9612-6064 Bom, feliz milênio pra você também A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.